Estamos de volta com mais apresentação de cartões, temos aqui cartões telefônicos Essa é porque não volta mais e nós não queremos Essa aqui é homenagem ao dia das mães, ok? Esse aqui é homenagem ao dia das mães Esse aqui é homenagem à Copa do Mundo O maior evento esportivo do planeta Tem descrição aqui no fundo, no verso, mas não consigo ler porque é muito miúda a letra Pernambuco tem Maracatu 31 da Telemar, aqui, ó Pernambuco Maracatu Essa aqui eu consigo ler um pouco Vou deixar aí pra você ler, ó Maracatu Maracatu é uma festa popular Que alegra o Carnaval de Pernambuco e assim por diante Eu acho Temos esse aqui Porto Seguro na Bahia Porto Seguro tem muita história para contar O marco do descobrimento do Brasil é também marco do turismo nacional Do Monte Pascual a passarela do álcool Do passado ao presente A terra onde chegou o Cabral É nosso cartão postal Então, o Brasil nasceu aqui Porto Seguro Porto Seguro Aqui uma homenagem a um grupo De música, certo Pra quem curte, está aí Homenagem às bandeiras brasileiras Temos essa aqui, bandeira De Rondônia Ok Estandarte de Rondônia Bandeira bonita Temos uma bandeira aqui Do Rio Grande do Norte Ok Essa homenagem aí Ao Rio Grande do Norte Temos esta homenagem aqui A Vamos ver Bandeira do Acre Também bonita Bandeira do Acre Muito bonita E por fim Para ouvir todos os sotaques do Brasil Certo E aí temos o Tchê E temos o Oxente Outros sotaques Oswai Ok O Tchê do Rio Grande do Sul O Oxente da Bahia Do Nordeste Tem outro aí que eu não sei muito bem de onde é O Ay Minas Gerais Ok E assim por causa dessas Muitas obras artísticas e algumas fotos muito bonitas, fotos de personagens, de celebridades, de jogadores, de cantores, de obras de arte. Muitas pessoas passaram então a colecionar esses cartões, os cartões telefônicos que não voltam mais. Era um perrengue algumas vezes, formava fila atrás de você no telefone público e você tinha que falar rápido, tinha que entregar logo o seu recado. Se fosse algo constrangedor, você ficava constrangido, porque as pessoas estavam ali ouvindo, ok? Então era muito, muito ruim algumas vezes. De repente você estava falando, na maior emoção, daqui a pouco quando você olhava já tinha alguém atrás de você, esperando você terminar para usar o aparelho também. Ok? E aí, logo logo estaremos de volta. Bye bye, tchau tchau, Deus abençoe.